Uma coisa é aposentadoria de outras categorias, como políticos, militares, funcionários públicos e tal. Isso é uma coisa. O INSS pega o conjunto, quase, da massa trabalhadora. Diz o governo que, fazendo isso, vai economizar 6 bilhões e 300 milhões de reais. Eu acho engraçado como é que chegou o número, porque se você sabe o número do que você vai... Então, você sabe que está sendo desviado esse dinheiro, sabe da onde. E sabe a muito tempo, Lávio. Então, eu acho incrível. O Brasil é um país fantástico, maravilhoso e tal. Mas o governo diz que vai chegar a esse valor. Bem, aí, por outro lado, eu presumo que é o argumento dos peritos que estão realizando um sobretrabalho. É bom lembrar que há outras categorias que envolvem receitas do Estado, que recebem um sobrevalor, como é o caso da Receita Federal e tal. Inclusive, é uma briga hoje dos funcionários, se eu não me engano, não sei se estou errado, me desculpe caso tenha errado, mas a informação que eu tenho, que eu li e tal, é essa. Então, existe esse esforço suplementar. Claro que o adicional que vai receber, certamente, é N vezes superior ao que o governo estima em receber com essa economia. Mas mostra que o INSS tem furos. Não só o INSS, a estrutura do Estado brasileiro, ela é corrompida. O que chama atenção é como que, quanto mais se investiga, mais corrupção se encontra. E alguns falam assim, pô, mas chega de falar de corrupção. O problema é outro, é chega de corrupção, não para terminar as investigações sobre a corrupção. Criar mecanismos permanentes na estrutura de Estado para que isso não ocorra. Daí a necessidade da aprovação, volto a dizer, das 10 medidas contra a corrupção. E a necessidade contra a corrupção, volto a corrupção, volto a corrupção.